Prepare o seu coração Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boa Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse E qualquer querer te pese Porém por necessidade Do tomo de uma boiada Com o chuvagueiro morreu Boiadeiro muito tempo Nasço firme, braço forte Muito gado, muita gente Pela vida segurei Seguia como um sonho E boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que eu fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Além de um lugar tenente E dono de gato e gente Porque gato a gente marca Tange ferro, engorde e marca Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto com o me envolvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer ir mais longe que eu E não posso me desculpar Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Lá super me braço forte Num reino que não tem rei Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto com o me envolvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer ir mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Lá super me braço forte Num reino que não tem rei Lá 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 lá, lá 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 iá Lá 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 iá, lá lá iá Lá 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 iá Simeão Nogueira A emoção do FM Pra ter vitória no fim, tem que ter um bom começo Porque o mundo é uma escola e tudo tem o seu preço Quem anda fora da linha, dá sorte e perde o endereço Eu caprichei meus pagodes só pra ver se aconteço Sou violeiro e não embrulho, não canto qualquer bagulho Interpreto com orgulho os pagodes que eu conheço Os encontros de violeiros, vira e mexe eu apareço Se tiver mulher bonita, aumenta o meu apreço Tocando viola e cantando, muito contente amanheço Gosto de cantar bonito e nunca tenho tropeço Uma pinga com embira, sapateio nunca tira Porque é com viola, caipira, os pagodes que eu conheço Pra fazer pagode bom, quase me viro do avesso Deus me dá inspiração e esse dom eu agradeço Concorrente que critica, é gentinha que eu esqueço Por aí tem uns pagodes que só de ouvir me aborreço Fico de cabeça quente e o coração descontente Porque é muito diferente dos pagodes que eu conheço A escada do sucesso, tô subindo e não desço Dificuldade eu enfrento, mas com Deus não esmoreço Deus me dá tudo o que peço, de joelhos agradeço Tenho mais do que preciso e bem mais do que mereço Faço meus versos tranquilo, na viola não cochilo Pra não fugir do estilo dos pagodes que eu conheço Você está na companhia de Simeão Nogueira A voz firme do sertanejo no rádio Pra ganhar o teu carinho, você não sabe o que eu faço Eu me viro no avesso, saio andando no espaço Te levo até as estrelas, te carregando nos braços Me aqueço no teu calor, não abro mão desse amor Que por nada eu me despaço, doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, doidão por você Eu entro no picadeiro, eu faço o chão tremer Gritando pelo seu nome pra toda a galera ver Que um homem apaixonado, quando ama é pra valer Eu sou, eu sou, eu sou, doidão por você Jamais vai fugir de mim, porque ama o que eu faço Quando está junto comigo, eu sou, eu sou, doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, doidão por você Simião Nogueira A emoção do FM Um rapaz com sua viola vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro e trajes de lavrador Em um prédio de São Paulo, entrou no elevador Também entrou uma moça igual um botão de cor Club da viola Achando a moça tão bela, o rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha respondeu com um gesto indelicado Para mim você não passa de um mentido conformado Você com essa viola é um caipira atrasado Não tem onde cair morto e quer ser meu namorado Só transo com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namoro perna a pato Simião Nogueira A emoção do FM O rapaz muito educado Então disse pra menina Tanto bom essa viola Pra cumprir a minha sina Passou muito caprichoso Só tenho pé de esquina Para mim você não passa de uma farsa grão fina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Deixa-me como quiser De caipira ou de roceiro Esse chapéu representa o troféu dos boiadeiros Não largo dessa viola Porque sou bom brasileiro Atrás do seu aluguel Vim receber meu dinheiro Compra melhor seu dever Sinta orgulho de ser De inquilina e de violeiro Simião Nogueira A emoção do FM A gente se encontra aqui Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Em trindade conheci Um encanto de menina Nascida em Goiatuba Criada em Pontalina Ao me apaixonar por ela Ao me apaixonar por ela Foi grande meu desengano Querido pela saudade Procura em todas as cidades Do centro-oeste goiana Do centro-oeste goiano Procurei Procurei minha paixão Na querida Itajá Em Mineiros e Caçum Com Jesus e coraz Rio Verde e Jataí Do velândia e Caia Pônia Do saudoso Paulo Lopes Santa Helena e Quirinópolis Para garças e britânia Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procurei em Acoré Em Itarumã passei Em Jussara ouvi notícias Dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou O meu roteiro tirano E voltei pra Itumbiara Trazendo a joia mais cara Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Simeão Nogueira A emoção do FM Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Você fica admirando a mulher do outro Esquece da sua Não perde um bailão de cesta E muitas vezes dorme na rua Passa a noite na gandaia E na água e saia seu ponto fraco Deixa quem te ama em casa e vai pro boteco Encher o caraco Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer É verdade Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tem pé de pano de olho em sua casa Esse bicho é perigoso Fala manhoso e vive no escuro Enxerga dos quatro lados Anda no telhado e sobe no muro Só ataca a mulher boa E quando enjoa sai comentando Quem dorme não arrasta a pé Fica sem mulher Com chifre coçando Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Você está na companhia de A voz firme do sertanejo no rádio Mulher pega seu marido Lambe lambe, 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 come, 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 matiga na boca dele Chuva a língua do seu homem Faça amor sentada, faz amor deitada e faz amor em pé Alisa o sujeito, faça amor no sujeito Lambe no pescoço, lambe na barriga Fica toda nua, pega a perna dele e bota na tua Ele nunca mais vai fazer na rua Faça isso com ele, mulher E você ganha mais Se você não quiser Se você não quiser ele vai na vizinha Se você não quiser ele vá na vizinha Se você não quiser ele vai na Zefinha Rui é de lá Mulher pega seu marido, lambe, lambe, come, come, mastiga na boca dele, chupa a língua do seu homem Mulher pega seu marido, lambe, lambe, come, come, mastiga na boca dele, chupa a língua do seu homem Faça amor sentada, faz amor deitada e faz amor em pé, alisa o sujeito e faça amor do jeito que ele quiser Lambe no pescoço, lambe na barriga, fica toda nua, pega a coisa dele e bota na tua, que ele nunca mais vai fazer na rua Faça isso com ele, mulher, que você ganha mais, se você não fizer ele vai lá no prédio e as mulheres lá faz Faça isso com ele, mulher, que você ganha mais, se você não fizer no agarradinho as meninas faz Faça isso com ele, mulher, que você ganha mais, se você não fizer ele vai lá no prédio e as mulheres lá faz Faça isso com ele, mulher, que você ganha mais, se você não fizer na rosa, palmeirão as mulheres lá faz Simeão Nogueira A emoção do FM Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador, eu corto ele na espora E a mulher namora, eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro em brulhão Pro prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado E o violeiro em brulhão com meus versos estão quebrados E o violeiro em brulhão com meus versos estão quebrados Quando é de manhã cedo O seu perfume no ar estala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de vagão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Presta atenção que o rei o dói mais É onde ele pega a tala Divisa de terra antigamente Não usava cerca, era bala Naturalmente um bom jogador Todo jogo ele está na escala Uma flor é diferente da outra Procuida é no seu valor igual Jacaré carrega a serra Mas nunca foi carpinteiro O bote também tem barba e não precisa ir ao barbeiro Galo também tem espora Mas nunca foi cavaleiro Sabe a canta bonito Mas não pode ser violeiro Vigário faz casamento Mas vive tudo solteiro Garricha tem perna torta Mas foi o mais aplaudido Meu carro tem pé redondo E faz o rastro comprido Serrote também tem dente Não come nada do cito O martelo tem orelha E não sofre dor de ouvido As meninas dos meus olhos Não precisam Usar vestido Simeão Nogueira A emoção do FM É moçada, é como dizia meu velho pai Carro sem roda não anda Bebido, deitado não cai Chifre de corno não fura Mulher feia sem pinga não vai É que a ceia nós não quer E as bonitas tão correndo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Que nós vê, mas nós não liga É que de cabeça pronta Nós empurra com a barriga A pressão vive subindo E aquilo só descendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Coração vive apanhando E a paixão vive batendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Que nós vê, mas nós não liga É que de cabeça pronta Nós empurra com a barriga A gente não tem dinheiro Mas a gente tá bebendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo As moda boa não tocam É as ruins que tão querendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Que nós vê, mas nós não liga É que de cabeça pronta Nós empurra com a barriga Amazônia que era nossa Já tem gringo se metendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Tá na cara do governo Que finge que não tá vendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Que nós vê, mas nós não liga É que de cabeça pronta Aí é só bebendo Tá na cara do governo Tá na cara do governo Que finge que não tá vendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Aí é só bebendo Você está na companhia de Simeão Nogueira A voz firme do sertanejo No rádio Hoje o meu telefone Tocou bem cedinho Tocou bem cedinho ao me despertar Agora O passado me fez recordar Quando a gente ama A distância engorda E a saudade expande Tocou bem cedinho O primeiro voo Para Campo Grande Eu juro Querida Que vou te buscar Simeão Nogueira Ela me falou chorando Oh meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha E eu perdi A paz e a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância engorda E a saudade expande No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro Querida Que vou te buscar Você está na companhia Você está na companhia de Simeão Nogueira A emoção do FM Eita mulher chorona Chora feito uma sabona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Eita mulher chorona Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma as malas e diz que vai embora Chora de amor Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chora de amor Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chora de amor 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 Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Você está na companhia de Simeão Nogueira, a voz firme do sertanejo no rádio